Olá, boa segunda para você. Começamos este informe falando sobre uma novidade para o bairro de Olaria. A nova UPA da cidade pode ser construída no Parque de Eventos da Via Expressa. O local está sendo estudado por ser exatamente o centro do bairro e também por estar sempre vazio, sendo usado para alguns shows e treinamento de autoescolas. Caso o local seja aprovado, eventos de grande porte terão que ser transferidos para a SEASA em conquista. Vamos aguardar, né? Falando ainda sobre saúde, a partir desta segunda, qualquer pessoa pode se vacinar contra a gripe. São aproximadamente mil doses que estiveram disponíveis para imunizar prioritariamente as crianças durante a última semana, mas a procura foi baixa. A vacinação estará disponível nos postos de saúde do Suspiro, Olaria e Conselheiro Paulino, de segunda a sexta, das oito da manhã às quatro e meia da tarde. Em São Geraldo, o atendimento será às terças e quintas, das nove às quatro da tarde. E lembrando que a Estação Livre está em obras. Se você embarca no lado norte, fique atento, hein? O ponto agora é na Rua 7. Os usuários que passam pelo lado sul não terão embarques e desembarques alterados. Fique com a gente no Facebook, YouTube e, claro, no Canal 5. Mais informações ao longo da nossa programação. Até já! Música Música Música